Em época de férias, muitos estudantes deixam de lado a diversão e decidem procurar vagas de estágio. Futuros profissionais que já estão atentos às oportunidades. E eles estão certos, viu? Segundo especialistas, essa época do ano é considerada a melhor para quem pretende entrar no mercado de trabalho. Matheus é estudante de administração e precisa fazer dois anos de estágio para poder se formar. Ele aproveitou o começo do ano para participar de processos seletivos. Para o crescimento profissional o estágio é muito importante. Ele também é obrigatório na universidade, né? Então para a gente poder ter um crescimento profissional, para poder estar no mercado de trabalho, é por isso que é muito importante. Janeiro é considerada a melhor época do ano para conseguir estágios. Em Campinas, segundo o CEE, são quase 1.500 vagas abertas. 17,2% a mais que em 2012. Quem quer dar o primeiro passo para o mercado de trabalho precisa se apressar, pois os melhores cargos são preenchidos mais rápido. Mas antes de sair em busca de um estágio, os estudantes precisam estar qualificados. Conhecer a empresa onde quer trabalhar, falar outros idiomas e ter iniciativa são indispensáveis. Saber trabalhar em grupo, em equipe, isso é muito importante. Não ser individualista dentro do mercado de trabalho, não existe individualismo. O estágio, além de ajudar a inserir o aluno no mercado, dá vivência e ensina coisas que não são aprendidas na sala de aula. Ele precisa ter o despertar para aquela oportunidade, ter interesse, buscar mais informações do que ele vai desenvolver dentro da empresa e buscar sua oportunidade no mercado. Silvana já garantiu uma vaga e sabe que o período de aprendizado vai ser muito importante para um futuro emprego. Eu acredito que com o estágio eu consigo ter um segmento, sim, qualquer outra empresa depois desse estágio. Eu acredito que as portas estão abertas para mim.